Uma coisa também que eu queria aproveitar e acrescentar, porque é uma dúvida de muita gente, Fernando, é o GNV explode, o carro explode, minha mulher tem medo e tal. GNV, ele estraga o motor do carro? Só pergunta bastante. Carro 1.0, aceita bem o GNV? Você recomenda esse carro? Ah, e tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu trouxe um especialista em GNV para tirar as suas principais dúvidas na hora de saber se deve ou não converter o carro, se vale ou não a pena. Muita gente aí me procura, no seu dia a dia aqui no canal, com essa dúvida. Devo passar o meu carro para a GNV? Não devo? Será que é bom? Não é? Vai desvalorizar o carro ou não? E ninguém é melhor do que o Danilo Azevedo do canal. Lá é o Centro Automotivo, um especialista em GNV, para tirar as suas dúvidas, as principais dúvidas aqui no canal. Assiste esse vídeo aqui até o final, porque no final o Danilo vai dar uma dica de hora, uma dica top do Top Gás. Top do Gás. Top do Gás, para garantir que você vai fazer uma boa instalação. Já deixa aqui no comentário também se você tem alguma dúvida sobre GNV, o que você quer saber, ou se você já tem, conta um pouquinho a sua experiência, não esquece de deixar aqui nos comentários também. Então, Danilo, prazer em tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu, Fernando. Eu me sinto honrado, primeiro, de estar num lugar desse aqui, maravilhoso, aqui na Grande Florianópolis, aqui em São José. Poxa, muito bacana. Uma região que tem muito GNV, uma oferta de GNV muito legal, um preço bacana. Eu vi um posto a R$ 1,85, eu fiquei maravilhado. Muito joia mesmo. Vocês daqui da região, top no gás. Então, vamos lá, Danilo. Primeira grande dúvida que aparece aqui no canal, que as pessoas perguntam muito. GNV, ele estraga o motor do carro? GNV não estraga o motor do carro. Isso é mais mito do que... Do que eu diria pra você o seguinte, o que tá atrelado hoje, que eu costumo dizer, que você tem que colocar um bom equipamento e fazer uma boa instalação. Tem muita gente que ainda tem aquela cultura dos equipamentos mais antigos, segunda geração e tal, e deixava, às vezes, a mistura mais pobre, pra poder ter um pouco mais de economia. Isso, com o tempo, vinha a dar um certo tipo de problema, um mesclador que vai travando ali a passagem de ar. Então, isso, o carro ficava fraco e muitos mecânicos condenavam. Com essa nova tecnologia do quinta geração, que acompanha a tecnologia do carro, então ele vai mandar a quantidade que o motor precisa. Então, ou seja, a mistura vai ficar mais estequiométrica, vai mandar uma quantidade que realmente o motor trabalha legal, a sonda trabalha legal, então você não vai ter problema. Prova disso que eu tenho um carro há 10 anos, não tá há 10 anos comigo, a GNV, mas nunca foi mexido no motor, né? Quanto tempo você tá andando no GNV? Um ano já. Já teve problema em motor? Não. Tá vendo? Então, essa é a diferença. É botar o equipamento correto, né? Um bom equipamento, fazer uma boa instalação, você não vai ter problema. Obviamente, se você sair disso, você pode ter outros tipos de problema, né? Você colocar numa clandestinidade um equipamento que não é adequado com um carro que tem uma alta tecnologia, então aí você pode ter alguns problemas. Então, o que dá problema no GNV é o quê? É uma instalação mal feita? É uma instalação mal feita ou um equipamento inadequado, que não acompanha a tecnologia do carro. Se você tem um carro que é sistema de injeção de combustível, aí você vai estrangular e fazer sistema de uma entrada de combustível, isso vai, com certeza, pode prejudicar não somente o motor, mas um câmbio forçando, trabalhando e tal. Então, por isso que a gente sempre recomenda para cada carro usar o equipamento correto, entendeu? Para não ter problema. Outra dúvida que aparece muito. O quinta geração, ele é muito melhor que o terceira geração, a ponto de valer um investimento um pouco maior? Eu não diria uma questão de... Essa pergunta até ela está atrelada à que nós falamos anteriormente. É a tecnologia. Se você pegar países europeus, países mais envolvidos que o Brasil, já trabalham com essa tecnologia há muitos anos. Eu já trabalho com quinta geração desde 2007, quando a gente fez parte do projeto Ford Ranger, com garantia de fábrica. Então, é uma tecnologia que já existe em outros países há muitos anos. No Brasil, começou agora a querer aparecer. Às vezes, as pessoas me ligam, Danilo, e essa nova tecnologia? Não é nova. Já existe há um certo tempo. Então, ela vai acompanhar a tecnologia do carro. Então, a tecnologia do carro é multipoint de injeção de combustível? Então, você tem uma injeção também de gás. É como se você implantasse outro sistema de injeção em cima do teu carro para injetar o gás. Então, você acompanha a tecnologia, o desenvolvimento. Com isso, menos problemas, obviamente. Caso é que teve, tivemos alguns casos aqui no Brasil de carros que vieram de fábrica, como a Ranger com garantia de fábrica, o Sienna Tetraful, que ainda tem muitas unidades aí rodando a gás. Então, né? E outros países que têm carro somente a gás. Saiu uma reportagem que tem uma motorização do UP, na Alemanha, se eu não me engano, que é a gás. Eu já vi um Honda só a gás. Americano, numa exposição, e é onde ele só abastece gás. Não tem outro tipo de combustível. Não vai gás nele, não vai nada. É só gás. E nos Estados Unidos também tem motores. A própria GM tem motores também só a gás. Então, é muito legal. Tem muita coisa para o gás natural no mercado sendo desenvolvido. O mercado diesel também. Então, tem muita coisa boa na parte do gás. Porém, tem que colocar um equipamento que acompanhe a tecnologia do carro. Então, essa é a questão. Às vezes, você é seduzido por um equipamento mais simples. Mais barato. Mais barato. Aí, você olha o contraste. Mas não é porque o quinta geração é mais caro. Aquele equipamento é mais barato porque ele não tem tecnologia nenhum. É como se eu pegasse esse carro aqui e transformasse ele num carburador, entendeu? Então, eu estou abaixando a tecnologia dele e custa barato. Então, não dá para associar um com o outro. Um quinta geração é como se você comprasse um carro que vai te gerar mais conforto, tem o ar-condicionado, a direção elétrica. Então, o quinta geração vai te proporcionar mais economia, uma dosagem exata do que o motor precisa. Sim, e aí acaba com aquele risco de mistura muito rica, muito pobre. Exatamente. Pode vir a dar problema no motor depois. É, você já acerta isso via software. Então, o carro fica redondinho trabalhando. Obviamente, alguns equipamentos têm algumas limitações. Então, requer um acerto melhor ou demora um tempo a mais para fazer um acerto. E outros equipamentos têm uma resposta melhor. E aí, você tem uma facilidade maior de acerto do carro, né? Aproveitando o gancho do acerto, né? O pessoal pergunta muito. São dois pontos. Primeiro, questão de ajuste, né? Se demora muito para acertar um carro, aí eu tenho que parar muitos dias ou procurar muitas vezes a oficina para estar ajustando um carro. E o segundo ponto que o pessoal também tem um pouco de receio e questiona muito, que é aquele mito também de que carro no GNV, ele dá muita manutenção, ele incomoda muito depois, ele vem a gerar um desgaste excessivo do motor ou não? Se você trabalhar direitinho e cuidar dele, ele vem. Eu costumo dizer que se você faz a manutenção preventiva, quer seja com GNV ou sem GNV, as chances de dar problemas no seu carro são muito menores quando você deixa para algo corretivo. O que acontece, pela experiência que a gente tem, que muita gente que coloca, às vezes, GNV, esquece da manutenção normal do carro. Você, de olho nas velas, né? As velas consomem um pouquinho mais do que consumiria na gasolina, porque a resposta do gás é diferente, a queima, usa um pouco mais a ignição, então o período de troca de velas, ele diminui por conta disso, tá? Mas também não é nada absurdo, o jogo de velas hoje é super tranquilo. Se o fabricante está recomendando trocar com 40, você antecipar para 30, 35, vai fazer mais bem do que mal. Então, eu não vejo problema. O problema é quando você excede demais, aí você pode gerar um programa de falha. Então, às vezes, são coisas simples que você pode fazer preventivamente que não vai te onerar custo nenhum. Outras, as revisões normais do carro, porque mesmo que você saia de uma concessionária, e isso é importante falar, segue um padrão de 10 em 10 mil, né? 10 em 10 mil faz uma preventiva, olha lá freio, olha a correia, cada 50, 60, depende do que o manual do fabricante está falando, usa o óleo correto do carro. Então, sempre se você trabalhar numa prevenção, não tem jeito de dar errado. Até uma dica que eu dou aqui para vocês, é sempre que eu vou trocar o óleo, eu não troco mais o óleo em loja de óleo. Eu troco o óleo em oficina. Então, sempre que eu vou fazer a troca do óleo, já aproveito e faço aquela revisão, confere freio, confere suspensão, confere pneu, já dá aquela geral, justamente para não acontecer aquilo. É melhor prevenir do que remediar, é melhor manutenção preventiva do que corretiva. e como a gente trabalha com o carro, a gente depende do carro, você quebrar o carro é muito pior do que você parar ele algumas horas só para fazer alguma manutenção, algum acerto, algum ajuste. Primeira dor de cabeça, não vai precisar de guincho, às vezes a gente trabalha à noite, final de semana, não tem hora, então o carro pode quebrar na pior hora, no pior lugar, no pior momento, por causa que você não fez uma coisa simples, que é a manutenção preventiva. Exatamente, porque você veja bem, que nem o Fernando está usando o exemplo aqui, levando uma oficina. Ali, você está ali, você já consegue, com a própria lâmpada do celular ali, com a lanterna do celular, você dá uma olhadinha nas pastilhas, vê como é que está o desgaste dela, às vezes já está bem mínimo, já dá na hora de trocar, você evita dela danificar o disco. Sim, em geral, uma despesa ainda maior. Uma despesa maior. Então, esse é o segredo da mecânica, é você trabalhar com manutenção preventiva. A grande maioria dos mecânicos, não estou dizendo a grande maioria, mas assim, muitos mecânicos, às vezes eles preferem que o cliente fique relapso, com a manutenção, porque vai gerar corretivo, vai gerar mais serviço, mas se você optar por ser preventivo, está dando uma paradinha, dá uma olhada no manual, vê quando que é a próxima troca de determinado item, tira dúvida, liga para alguém. Então, prevenção é o melhor remédio, não tenho dúvida nenhuma. E no gás, o que tem de manutenção, depois que eu instalei o kit? Instalei, está funcionando, estou rodando, o que é mais importante eu estar cuidando e estar trocando com uma certa frequência? Eu sempre digo o seguinte, você não pode deixar de cuidar da ignição, que é a parte de velas e cabos de velas, que alguns carros são substituídos por bobinas, você ficar de olho na parte de ignição, e eventualmente, você também, dependendo do carro, não descuidar das mangueiras de combustíveis, porque o sistema do GNV, ele vai travar os bicos, e vem essa pressão da bomba para as mangueiras. Se a mangueira ressecar, isso pode ter vazamento de combustível, e aí gerar um transtorno, e depois vão falar que é culpa do gás, e não é vazou gasolina, então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Mangueira d'água, quando a gente faz uma adaptação, a gente interfere em algumas mangueiras ali, abraçadeiras, então, dá uma checada a cada seis meses, se não tem nenhum vazamentinho, nenhum ponto. Coisa simples, eu diria até que o GNV, ele não vai te gerar manutenção, é você cuidar do seu carro, como você sempre cuidou antes, e continuar cuidando preventivamente. E as velas, que é o que eu falei, que vamos dizer assim, que sofrem maior desgaste, mas o resto é tranquilo, troca de óleo normal, que você faz aí, cada cinco ou dez mil quilômetros. E não esquecer também, às vezes você está usando só gás, 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 e uma limpeza de bico, coisas desse tipo preventivamente, também é saudável. Uma coisa também que eu queria aproveitar e acrescentar, porque é uma dúvida de muita gente, Fernando, o GNV explode, o carro explode, minha mulher tem medo e tal. Essa é boa. É. Galera, é o seguinte, se tudo for bem feito, numa empresa idônea, homologada, não tem erro, tá? Porque as coisas vão ser bem feitas, tudo tem rastreamento, tem que estar homologado pelo Inmetro e tudo mais. O problema está em clandestinidade, então você toma muito cuidado aonde você leva, não se deixa levar por uma faixa, ó, o kit aqui, tantos reais, não se deixa levar. Procura conhecer a idoneidade da empresa, se a empresa é séria, se tem um pós-venda, hoje você tem pesquisa pela internet, você vai no Google, você vê a classificação, os comentários que tem da empresa, é ou não é? Sim. Então você já tem... Tem muita informação. Tem muita informação. Só procurar. É só procurar. Não se deixa levar simplesmente, ah, ali numa cidade está com preço, não sei o quê e tal, e vai um monte de gente lá e depois vê os problemas que tem, a pessoa não dá assistência, tem um monte de reclamação na internet. Então nisso vocês têm que estar atentos. É um negócio bom? É um negócio que vai se trazer economia? Mas tem que ter responsabilidade também, tá? Porque pode ter problemas se você não fizer a coisa certa. Se der errado, pode. É, se der errado, pode. Ninguém quer isso, pelo menos quem trabalha sério no mercado, não quer algo que vá prejudicar tanto a gente quanto o nosso cliente, sem dúvida nenhuma. Então a gente procura, faz o que é certo, faz o que é correto. Eu mando requalificar cilindro numa boa requalificadora, foi reprovado recentemente um cilindro que foi adulterado, eu fiz um vídeo disso, da adulteração de cilindro, infelizmente... Eu vou deixar no card aqui em cima depois pra vocês lá ver o vídeo. É, tem muita gente que adultera cilindro, então você tem que tomar cuidado aonde você vai, tem que ter uma atenção. O kit que está colocando e o cilindro que está colocando lá na porta-malas. Então são duas coisas importantes que você tem que ter informação. E tem algum documento, alguma coisa que a pessoa possa exigir pra dizer que aquele cilindro foi requalificado? Hoje tem até o certificado de requalificação do cilindro, tudo. Mas, infelizmente, as pessoas... Hoje tem muita gente que tem um jeitinho brasileiro, sabe? Adultera, coloca um selo aqui, só pinta o cilindro. Então você tem que tomar cuidado, você tem que certificar que o cilindro foi realmente retestado numa boa requalificadora, tal, que seja idônea, né? Porque se não for idônea, de origem duvidosa fica difícil. Então, em qualquer mercado hoje tem as pessoas honestas e desonestas, né, Fernando? Sim. Mais uma dúvida que o pessoal pergunta bastante. Carro 1.0, aceita bem o GNV? Você recomenda instalar o GNV? Ou é melhor a pessoa já que quer instalar o GNV trocar de carro? Então, aí que eu falo sempre o seguinte, se você tem um carro que você acabou de comprar e não vai trocar, não tem um recurso pra trocar, aquele carro é 1000, então o carro 1000, ele vai ficar um pouco mais fraco, obviamente, o motor já é um pouco mais limitado. embora hoje nós estamos tendo um resultado excelente, tem carro 1000 aí, que tem um desempenho fantástico, nova geração de motores, que está com um desempenho muito bom dos mais antigos. A questão é, se você pode colocar um bom equipamento num carro 1000, tá? E se tiver o variador de avanço pra aquele carro que funcione bem, ele tem variador de avanço que não funciona legal. Então, isso pode sim, pode colocar num carro 1000. Mas, hoje, a gente sabe também que tem carros 1.6, como no caso desse Versa seu aqui, que eles têm uma economia muito próxima do carro 1000. Sim. Né? Então, aí você tem que jogar na balança, se vale a pena investir um pouquinho mais e trocar de carro, ou usar o próprio carro que você tem. Mas colocando um bom equipamento. Se você colocar um equipamento qualquer, aí você pode ter incomodação, do carro ficar muito mais fraco do que já é. E aí, aí não fica nada interessante. Você trabalhar com um carro que tá muito fraco. É uma questão de considerar aí, galera. Se você tem um carro 1000, botar um bom equipamento, eu não vejo problema. Eu já fiz vários carros 1000 e não tive problema nenhum. O carro 1000 funciona no GNV? Funciona no GNV. Legal. Outra coisa, que alguns comentários que eu já ouvi, né? Que alguns determinados carros não aceitam bem, ou não fica bem o GNV, ou não aceita bem o GNV. Existe isso? Tem carro que, esse carro para o GNV não serve? Ou qualquer carro, hoje, se a instalação for bem feita, for bem realizada, ele vai aceitar bem, vai desempenhar bem no GNV? Eu diria para você que 99% dos carros vão aceitar bem o GNV. Desde que você faça uma boa instalação, que é primordial. Não é simplesmente colocar um equipamento. Hoje, infelizmente, dada a demanda, muitos estão só instalando equipamento de qualquer jeito. Então, é um cuidado que você tem que ter. como que o instalador faz, quanto tempo ele leva. Tem muita gente atrás de instaladores express, que é aqueles que, ah, deixa de manhã, à tarde você já pega. Então, não tem como uma qualidade de uma parte elétrica ser bem feita num tempo recorde desse, né? Eu costumo pedir dois a três dias para fazer um trabalho bem feito. Então, eu acho que você, além do trabalho de instalação, você tem que certificar que o carro foi bem testado. E nunca deixa, galera, para pegar o carro seis horas da tarde. você tem que sempre pegar no meio do dia e testar com o convertidor. Para você ter certeza que o carro ficou bom, você ligar o ar, acelerar, desacelerar, testar para cá, testar para lá. Porque muita gente me liga dizendo, Danilo, acabei de pegar o carro, o carro está falhando, o carro não anda. Falei, cara, mas você não voltou lá? Não, eu peguei lá tarde. Então, pega no meio do dia e testa o carro. Então, um bom equipamento, ele vai ter um software mais preciso, um tempo de injeção melhor, então ele vai trazer um benefício maior. lembrando também que tem uma outra questão que o pessoal às vezes baixa uma programação padrão e não faz aquele afinamento de rua, né? Então, é muito importante que um senta aqui, o outro aqui e faça o afinamento, as correções necessárias, porque às vezes tem carro que vai dar uma tropicada ou tem alguma coisa que precisa acrescentar ou tirar gás, mas então o afinamento você tem que usar ele para poder entregar um carro mais confiável para o cliente para ele ter satisfação. Entendi. Então, vou deixar um pouco claro o que ele chama de afinamento. Muita convertidora, você chega com o carro lá, ele liga o aparelho na hora, faz ali com o carro parado, diz, não, tá, beleza, tá configurado, você pode ir. E na verdade, não, o teste tem que ser feito em movimento, com o carro em movimento. Você tem que pegar o carro, junto com a pessoa que vai regular o seu carro, ele sentar com o notebook no colo e você vai sair andando pela rua com o notebook e aí ele vai ver o comportamento do sistema em tempo real, é isso, né? Isso. E aí, com base nisso, ele vai poder assim, fazer os ajustes com aquele refinamento para deixar o seu carro bem configurado para que você ande bem, desenvolva bem, ele não falha, ele não engaja, ele não dê nenhum problema no seu dia a dia. É, até porque, para você não perder teu tempo de ficar voltando outras vezes para corrigir. Então, você corrige isso tudo de uma vez e aí você entrega o carro que você pode ter satisfação. Por isso que hoje a gente chegou num patamar que a gente, quando entrega um carro que a gente fala top no gás, é porque ele foi muito bem testado, foi aprovado, foi feito vários testes, então a gente quer certificar que o cliente não vai ter problema. Pode acontecer? Pode, porque é uma adaptação, mas o nosso índice é muito pequeno de retorno. Por quê? Porque a gente esgota realmente de fazer uma coisa bem feita, bem afinada para entregar o carro bacana. Eu acho que é ruim para quem trabalha e precisa ficar voltando, ele já desprendeu de um tempo, dinheiro. Sim, que é a hora que você para, se eu parar o carro para instalar, você já perde aí pelo menos uns dois a três dias para o carro ir na convertidora, para você instalar tudo, ou seja, dois, três dias para o motorista e aplicativo sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. E depois você ainda tem que ficar parando mais um dia, dois dias, amanhã, uma tarde, uma noite, às vezes você dá um azar de dar um problema no final de semana, você só vai conseguir resolver isso aí na segunda-feira. Então às vezes você perde o final de semana que é o pico do ganho, perde dinheiro, perde muito dinheiro por conta de uma regulagem mal feita, um ajuste, alguma coisa que passou despercebida e que podia ter sido já detectada num teste um pouquinho mais de cuidado. Então galera, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa aqui que faz dez meses que ele está reclamando do mesmo problema para o convertidor. Então eu acho isso um absurdo. Então é questão de você antes de pegar o carro testar bem e falar, meu amigo, está ok, está ok, está garantido. E mais um detalhe, antes de você colocar o equipamento, você tem que ter garantias que vai funcionar bem. Para depois o cara não invente moda ah, teu carro não está legal ou teu carro tem que trocar isso, trocar aquilo e faz você trocar um monte de coisa e o problema permanece. Então se você entregou o carro bem, ele tem que sair bem, ele não tem que sair mais ou menos e a pessoa alegar que o problema já existia. Então é muito importante também, eu pelo menos testo o carro antes de pegar para converter. Vejo, passo o aparelho, vejo se tem algum código de falha, se o carro está tudo bem revisado ou não. A gente tem que se certificar disso para garantir um bom serviço. Então isso também, eu acho que se você não está vendo o convertedor fazendo esse tipo de coisa, você orienta ele. É muito importante também a fixação de suporte ser bem feita no teu carro para não estragar teu carro, porque amanhã ou depois se você for tirar esse kit, teu carro não esteja comprometido com má furação, essas coisas todas. Todos os equipamentos homologados é importante. A furação de coletor é importantíssimo, mangueiras dos mesmos tamanhos, então tem uma série de coisas. Depois a gente vai fazer uma série de vídeos dando dicas para você que está pensando em converter, se você não converteu o seu carro, o que você deve observar antes de fazer a instalação. Para vocês, bacana, a gente ainda não comentou no vídeo, deixou para o final, mas o Danilo tem um canal no YouTube que dá dicas, que conta como é a instalação e mostra em tempo real instalações que a oficina dele faz em diversos veículos de diversas cidades. Olha só que legal o diferencial do Danilo, não é toda a convertidora que faz isso. O Danilo vai na sua cidade, ele busca o seu carro e ele instala o GNV para você. Então, de repente, a convertidora na sua cidade está muito cheia ou não tem disponibilidade ou você quer um serviço diferenciado de qualidade, o Danilo vai na sua cidade, ele pega o seu carro e leva lá para a oficina, faz toda a instalação, todos os testes. É isso, Danilo? É isso. eu gosto do que eu faço, para mim é um prazer o meu trabalho, então eu acho que quando você gosta você faz, procura colocar amor, procura fazer o melhor pelos seus clientes e eu já fiz carros aqui de Florianópolis, da região, tem uma galera que eu já fiz de outras cidades, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho clientes de agendamento dessas localidades, então é muito gostoso. Então, assim, eu procuro dentro dos vídeos mostrar um trabalho como que deve ser feito, bem feito, até para se tornar referência. Eu fico contente quando algum inscrito do canal fala, poxa, eu aprendi com você aquele negócio, eu já comecei a observar no meu carro tal coisa, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa aqui que ela falou, Danilo, ela começou a falar algumas coisas que eu falei, cara, você está entendendo mais do que o convertedor? Mas é porque o cara vai se aprendendo e tal, e eu acho muito legal. Então, bacana mesmo, eu fico muito contente, Fernando, estar aqui com você, oportunidade, Fernando, uma excelente pessoa, acompanho o canal do Fernando, vejo as dicas, vejo as dicas que ele dá, sabe, muito legal, é bom ver pessoas com essa disposição de servir a sociedade, no seu segmento, ele aqui de aplicativo, eu de GNV, então a gente está sempre contribuindo com informação, trazendo um conteúdo gratuito para as pessoas, expondo o nosso tempo para isso, eu acho muito legal, parabéns, Fernando, eu acho que é válido a tua iniciativa, bacana o seu trabalho, vejo o seu canal, está sempre crescendo e que continue crescendo e a gente venha comemorar aí 100, 200 mil aí no canal do Fernando, se Deus quiser. Também agradeço a sua presença aqui, Danilo, para esclarecer essas principais dúvidas, que o GNV tem muito isso de mito, alguém deu problema, falou, divulgou, viralizou e as pessoas tiram aquilo como lei, como regra, como verdade, quando a gente vê que não é nada daquilo, é um sistema como qualquer outro, é uma adaptação que o carro aceita muito bem e a economia, principalmente para quem trabalha com aplicativo ou quem trabalha com carro ou usa muito carro, a economia é muito significativa, ainda mais no tempo de alta de gasolina, onde o combustível só no último semestre subiu 30%, até um pouco mais de 30% em algumas cidades, então você conseguir economizar, como eu estou economizando no GNV, de 50% a 60%, é um ganho absurdo, de 2 mil reais que eu gastava de gasolina, eu estou gastando 800, 900, às vezes um pouco mais, chega a mil, vamos dizer, no mesmo real, ou seja, mil reais de economia, quanto você tem que trabalhar, o motorista aplicativo tem que trabalhar na semana dele para economizar isso tudo, então vale muito a pena, recomendo, recomendo você depois ir lá visitar o canal do Danilo, se inscrever, acompanhar, para aprender, como ele falou, é importante você conhecer o que você está fazendo, entender o que você está fazendo, até para poder cobrar, porque a hora que alguém for instalar, você poder exigir, eu quero que você faça isso, 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 por isso, por isso, porque eu já vi, eu fui lá no canal Danilo, aprendi, e sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que exigir. Danilo, para a gente estar encerrando aqui com chave de ouro, uma dica que você considera importantíssima na hora que a pessoa for instalar o GNV, de tudo que a gente falou, o que é mais importante a pessoa levar? Olha, eu vejo assim, na hora que a pessoa vai converter o carro, primeiro assim, ela precisa estudar primeiro o que ela quer, o que ela tem de necessidade, então, se ela roda bastante, precisa economizar, o GNV, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. Então, pegar a autorização no Detran, para colocar o GNV, pesquisar uma empresa idônea, é importantíssima uma empresa idônea, não leve numa empresa que vai te, não seja seduzido por uma empresa que vai pegar de manhã e vai entregar à tarde, não vai sair coisa boa, vocês me desculpam falar, mas eu estou sendo muito sincero. Tem que ser bem testado, cara. É, e fazer algo bem feito, algo testado, e que você fala, poxa, ficou bom, e aí você sim, aí você paga, não paga antecipado, paga depois, aí resolve a questão, vê a garantia que é, olha, tem garantia? Se der qualquer probleminha, como é que você me atende? Então, tudo isso tem que ser bem verificado, para você não passar nervoso depois, muita gente me liga, Danilo, eu acabei de instalar, o cara me atendeu bem quando foi para instalar, agora não me atende mais, quer cobrar para fazer outra coisa, fica trocando peça, então não tem esse negócio de ficar trocando peça, não, né? Se o teu carro estava bom, se o cara avaliou que estava bom para colocar GNV, tem que ter uma garantia que vai ficar bom, ou devolve o kit e o dinheiro. E vai fazer em outro lugar. Exatamente. Beleza. Simples assim, Fernando. Então, gente, agradeço mais uma vez aqui a presença do Danilo, depois, vou deixar aqui no final do vídeo o link para o canal do Danilo, vai lá, se inscreve, conhece, acompanha, é importante você estar se informando se você tem interesse ou mesmo que você já tenha o GNV instalado, é importante você estar conhecendo, sabendo como é que ele funciona para em uma eventual manutenção você saber o que exigir ou o que falar. Beleza? Aproveita, quero que você deixe aqui no comentário do vídeo a sua experiência, se você tem GNV, como é que está sendo, como é que não está. se você não tem, se ainda tem alguma dúvida, você deixa aqui no comentário, eu vou lá, pergunto para o Danilo, ele responde, eu de repente até venho aqui e ajudo a responder que às vezes eu não dou conta, mas deixa aqui nos comentários, é importante, se inscreve no meu canal também, um grande abraço, bom trabalho a todos e até o próximo vídeo, hein? Legal.